MÚSICA 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 Seja bem-vindo à 45ª edição da São Silvestre da Amadora, realizada no último dia do ano, a mais antiga corrida de fim de ano do território continental português, e na história apenas tendo ponta delegada com mais idade, uma prova importantíssima, histórica, com um palmarés riquíssimo, aliás, em termos de palmarés, é a prova portuguesa de São Silvestre com maiores nomes no cartaz de Vitoriais. As imagens do Presidente da Federação Portuguesa do Atletismo, Jorge Vieira, uma fase de apresentação da competição, que teve lugar na Biblioteca Municipal da Amadora. Ceremónia muito concorrida, aqui também com a presença de Nuno Vedor, do Desportivo Operário Rangel, que está sempre por trás desta organização, e que temos aqui connosco para os comentários desta magnífica corrida de fim de ano, histórica corrida às portas de Lisboa e de uma grande cidade com mais de 200 mil habitantes. Como é sabido, de facto, uma cidade em crescimento imparável desde há muitos anos nesta parte. O evento começou com provas para jovens, nas quais tiveram envolvidos 200 atletas. Foi um bocadinho difícil, mas consegui manter a velocidade. Eu gostava muito de ser atleta e por isso eu estou a treinar muito. Mas correr, eu gostava de ganhar, mas eu não corro muito. É uma coisa indescritível, não dá para descrever o atletismo. É uma das maravilhas para mim de desporto. Isto é uma tradição de desfile de clássicos, carros e motociclos, pretende anunciar à população a chegada dos atletas. E cada vez tem sido uma adesão maior, estando temos mais de 400 motos e carros no conjunto. E fato muito interessante foi terem vindo pessoas de todo o lado para este desfile, trazendo os seus veículos, desde o Algarve, de Faro, por exemplo, ao Norte, ao Porto, de um pouco todo o país, gente confluiu para a Amadora. O ano passado ganhou no lado feminino Ana Mafalda Ferreira, atleta do Sporting Clube de Portugal, certamente muito contente por ter ganho, onde, por exemplo, Rosa Mota já havia também triunfado. Rosa Mota esteve presente nesta prova. No lado masculino, triunfo para Rui Pinto, o atleta do Benfica conseguiu a quarta vitória na Amadora. Sinto que, neste caso, sou alvo a tempo que já ganho alguns anos, mas isso não me serve como pressão, serve-me mais como uma motivação. Vou tentar, novamente, estar competitivo e estar a um nível interessante para poder lutar pela vitória. Ela estava a mandar a tática, sim. Agora para a minha prova a seguir, que vou fazer com o meu pai também. Isto são três gerações de seguida, logo aqui. Tudo em família? Tudo em família. Foi a mais nova, a minha mais velha, o meu sobrinho, eu e o meu pai. É uma ruida de amigos. Eu vim, acima de tudo, para o desafiar, porque eu faço triatlo e, portanto, isto para mim é quase um treino. Ele está-se a iniciar e, portanto, disse assim, é pá, precisava de correr 10 quilómetros. Então vá, vês atrás de mim. Desafio aceito. Aceito, aliás. Eu já nem sei quem é que desafiou quem. Eu acho que o desafio é ele. Está aqui a mentira. Eu é a primeira vez que vou fazer esta da Amadora. Ah, já é a terceira, portanto. E é para voltar sempre. Haverá a melhor forma de terminar o ano? Não. Não, para nós faria sentido esta última corrida, não é? Porque, para já, estamos nisto. Eu, há dois anos. A Sónia, também, mais ou menos, dois anos. E é um grande ano de corridas. Muito, muito. Maratona, estranho. Estou na minha primeira maratona. Ela também na sua primeira maratona. Pronto, é assim. Fazem-se amizades verdadeiras e muito boas. Entretanto, estava chegado o momento da partida. A noite começava a aproximar-se na Amadora, como em todo o lado, em Portugal. E saiam primeiro as atletas femininas 15 minutos antes da partida dos atletas masculinos. Portão relativamente curto. Evidentemente que não incluía os atletas mais populares. E logo desde o tiro de partida, Ana Mafalda Ferreira mostrou algo vinha. Ou seja, a tentativa de reeditar o triunfo do ano passado. Esta atleta que agora representa o Sporting há um par de temporadas. Já foi atleta do estreito da Associação de Atletismo da Madeira, por exemplo. Nascida em abril de 1988. Está diante de um grupo de atletas onde predominava, em termos de número, o recreio esportivo da Águeda. Uma nota para essa formação, que há um par de anos arrancou com bastante ambição para atletas não de absoluto topo, mas atletas perfeitamente válidos. Emília Pizueiro estava aqui com o Carla Martim, por exemplo, uma das mais notáveis atletas do Pelotão Nacional. Nas imagens, entretanto, vemos Rita Ribeiro, atleta da Póvoa de Varzim, que viria a atrasar-se bastante numa fase mais atentada da competição. E enquanto anoitecia na Amadora, tínhamos zonas com relativo pouco público, mas, na verdade, mais de 150 mil pessoas estiveram nas ruas desta grande cidade vizinha de Lisboa para ajudar os atletas e festejar um pouco, com decedência, a passagem do ano. Lote de perseguidoras à frente. Vamos ver do Carla Martim, a Solange Jesus, atleta do Sporting, e a Emília Pizueiro, a outra do recreio esportivo de Águeda. Despedirmos do ano a correr é sinal que temos a obrigação de iniciar o ano a correr. E agora desafio àqueles que nos estão habituados a correr, que comecem a caminhar, a fazer exercício, a bicicleta, a ginásio, tudo, mas que se mexam pela sua saúde, que é tão bom. Passamos agora para a partida para a prova masculina, dado então com esse atraso programado em relação à competição feminina, muitos atletas de boa valia do pelotão nacional, alguns de alta competição, e de facto, é caso para perguntar no nevedor, houve uma aposta importante na qualidade do plantel para mais esta edição? Sim, realmente neste ano houve uma aposta grande na competição, nos atletas de elite, e mais uma vez tivemos um cartaz fantástico entre o Sporting e o Benfica, como se tem verificado também ao longo dos últimos anos. É uma aposta forte esta organização. E claro, já que estamos mesmo às portas de Lisboa, evidentemente que os dois grandes clubes da capital portuguesa, e que no fundo têm adeptos um pouco por todo lado, e na Amadora então, por maioria de razão, acabam por mobilizar pessoas também. É uma realidade que o atletismo vem vivendo, pode não ser a mais positiva do mundo, se compararmos com outros países, mas é a realidade que temos, e de facto as duas grandes formações lisboetas congregam a esmagadora maioria dos bons atletas nacionais, dos bons e dos muito bons. E uma das boas atletas, Ana Mafalda Ferreira, continuava completamente destacada e com cada vez maior vantagem, enquanto no lado masculino, Rui Pinto assumiu o comando da prova à procura do quinto título nas ruas da Amadora. Vinha bem acompanhado, Paulo Paula, o brasileiro maratonista olímpico, quer ser pela terceira vez maratonista nos Jogos de Tóquio 2020, tinha corrido a maratona de Hamburgo este ano, já com bons resultados, e ganhou várias provas em Portugal, ele está cá assediado, e também tinha estado na São Silvestre de Lisboa dois dias antes. Portanto, Paulo Paula a fazer trabalho extra na procura de mais um pódio. Em primeiro plano, Samuel Freire, o trato mais alto, o trato do Benfica de origem cabo-verdiana, quarto recentemente no Grande Prémio do Natal, depois de ganhar a prova do Grande Prémio de São Bernardo em Alcobaça, a 27 de outubro, uma prova com cada vez melhor valia em termos de competição nacional. Em termos de valia nacional, também a Ana Mafalda Ferreira, a mostrar aqui as suas qualidades, ela aqui em 2019 foi a quarta portuguesa nos 10 milímetros, com uma marca de 33 minutos, 29 segundos, e 47 centésimos no troféu ibérico, onde esteve a evidência, mas começou muito bem o ano, sexta no Campeonato Nacional de Estrada, em Ueiras, um bom resultado, depois o troféu ibérico deu-lhe a quarta posição entre as portuguesas para o Campeonato Nacional dos 10 milímetros e foi terceira nos Campeonatos Nacionais na prova dos 5 milímetros. Uma boa época entre pista e estrada para Ana Mafalda Ferreira. Os homens, ainda por fazer uma maior divisão na frente da prova, Rui Pinto, já falámos dele, Paulo Paula, Samuel Freire, desses falámos, Licínio Pimentel, mais uma vez cá, o atleta do Sporting, um veteraníssimo nascido em abril de 1977, depois Hugo Correia, que já foi do Sporting e agora representa o São João do Campo, Eduardo Bengani, outro dos melhores atletas presentes no grupo da liderança. Ana Mafalda continuava totalmente isolada, para além daquilo que referenciámos em relação às provas propriamente de pista, também uma nota para vitórias recentes, tanto no Grande Prémio de São Bernardo, em Alcobaça, como na corrida sempre mulher em Lisboa e terminada por um quarto lugar na sempre difícil corrida do Sporting do Portugal, que tem muitas atletas femininas de valia e aí é uma prova onde é difícil uma atleta impor-se face à concorrência. Nos homens, tudo à espera é um pouco da subida do regimento de comandos, ou do antigo regimento de comandos, para se fazer provavelmente uma seleção mais a fundo e voltando à temática das presenças ou não presenças, este foi um ano realmente de enchente na Amadora, no Nevedor, de facto, do maior número de participantes de sempre. É, este ano voltámos a atingir o recorde de participantes, tivemos 2.100 inscritos e 200 crianças, conseguimos duplicar nos últimos 4 anos, o que realmente vem consolidar com o crescimento da prova nos últimos 4 anos, com esta mudança de organização e uma vez mais com o apoio incondicional da Câmara Municipal da Amadora. E claro, com o papel extraordinário que o Desportivo Operário de Rangel vem sempre mantendo na gestão desta prova desde os primeiros passos. Exatamente. Uma nota para um clube popular e é muito bom que fala-se aqui dos grandes clubes muitas vezes, Benfica, Sporting, o Porto atualmente não tem atletismo, o que é também uma pena, mas enfim, mas há que lembrar que alguns clubes muito mais pequenos e sobretudo clubes locais têm um papel fundamental na captação de jovens e na difusão do Desporto Rei um pouco por todas as pessoas, aquelas que veem e aquelas que praticam. Extremamente importante e aqui esta nota que merece o Rangel indubitavelmente. Nos homens, mais uma vez, nesta frente de prova continuava o Rui Pinto agora mais claramente a tentar partir a concorrência e vimos ali o Eduardo Bengani e falámos dele há pouco quando ele era tão visível, o Tata Nascido em Angola, Bengani, que é de todos os presentes nesta prova, o homem com melhor recorso pessoal nos 5 mil metros, 13 minutos, 35 segundos e 49 centésimos, bem melhor inclusive que o recorso pessoal do Rui Pinto que este ano não progrediu na prova dos 5 mil, não fez praticamente 10 mil, mas que vem de uma prestação brilhante na Maratona de Valência. Já lá iremos quando voltarmos a ver o Rui Pinto, aqui no lado feminino, a Solange Jus estava por momentos na segunda posição, Tata do Sporting nascida em janeiro de 1987, vem de um bom segundo lugar na Family Race, anexa à Maratona do Porto a 3 de novembro, uma boa posição dentro do pódio, e depois de ter ganho a corrida sempre mulher, ela própria em Lisboa, a corrida de março, a 31 de março. E voltando ao Rui Pinto, já que ele continua a liderar esta prova, esteve presente na Maratona de Valência, onde deu um corte grande no seu recorso pessoal, baixando pela primeira vez das 2 horas e 16 minutos, 2 horas 15 minutos e 30 segundos, recorso pessoal que deixa de ver um futuro interessante na Maratona para Rui Pinto. E aí 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 Lá de fora, como vamos vendo, para atletas populares e outros menos populares, cada um na sua, nesta noite de fim de ano. Como sempre, a Amadora manter esta tradição que deixou de ser seguida em muitas São Silvestres de Portugal e, de facto, esse é outro aspecto importante que tem esta magnifica cidade, ou seja, fazer a São Silvestre no dia em que ela foi inicialmente projetada, até porque ela decorreu ao mesmo tempo em São Paulo, onde tem lugar sempre a corrida-mãe das de São Silvestre. Do lado masculino, ainda Rui Pinto a forçar a barra. Vimos ali o Ben Gani e o Alicínio Pimentel, os dois do Sporting. Mais atrás estavam João Antunes e Marco Miguel, do Clube de Praças da Armada. Entretanto, no lado feminino, apesar dos esforços de Emílio Pizueiro, uma atleta que veio progredindo muito este ano, e que foi de segunda, no grande prémio de Natal em Lisboa, a 15 de dezembro, Solange Jesus foi englobada, mas Emílio Pizueiro não conseguia mesmo chegar à Ana Mafalda Ferreira e depois ficava um pouco mais a Carla Martinho para fora das projeções do pódio. Aqui começam a perder contacto os primeiros atletas do grupo de 7-8, que vinha comandante da prova masculina. Valenda Ribeiro, como vemos aqui, neste inserçor, com 7 vitórias e 6 consecutivas, continua a ser a rainha absoluta da São Silvestre, tal como foi uma atleta sem par no atletismo feminino português e no Mundial, para muitos, em todos os níveis, continua a ser uma das melhores maratonistas de todos os tempos, em termos de mérito. Pois bem, estávamos a iniciar a subida do antigo regimento de comandos. Rui Pinto inclinado à frente, conseguiu partir a resistência de boa parte dos seus rivais, mas, curiosamente, o Paulo Paula, como se não tivesse a São Silvestre de Lisboa nas pernas dois dias antes, ia resistindo. Samuel Freire também, fazendo pela verida, de origem cabo-verdeana, que, de facto, tem tido bons resultados a espaços. É uma atleta que se vê bastante nas provas populares, fundamentalmente. O quarto lugar no Grande Prébio de Natal foi positivo para o Samuel Freire, depois de ter desistido no pino do verão, nos campeonatos nacionais de 5 mil metros em Lisboa. Ele vai fazendo estrada e pista a um nível interessante. Rui Pinto, obviamente, com outras responsabilidades na pista e na estrada, se calhar outras ainda, para este Paulo Paula, que tem um recorde pessoal na maratona de 2 horas 10 minutos e 23 segundos, e que já esteve muito bem classificado em termos das maiores provas da maratona, o oitavo dos Jogos Olímpicos de Londres, 15º no Rio de Janeiro. Iremos, certamente, vê-lo em Tóquio 2020. Quanto ao Rui Pinto, talvez ainda não em Tóquio 2020, mas, certamente, um dia Rui Pinto conseguirá ser olímpico na maratona. Carla Martinho nas imagens, à procura de um pódio ainda, mais um. Ela que ainda recentemente foi terceira na meia-maratona no VAR e tinha ganho a Corrida das Fogueiras em Peniche, a meio do ano. Aliás, uma das mais conhecidas atletas das meias-maratonas em Portugal e muitas vezes com pódios. Na frente masculina, a diferença começava a acentuar-se, de maneira inapelável, diremos nós. Portanto, caindo para fora da hipótese do pódio, Luizinho Pimentel, Hugo Correia e Eduardo Bengani, todos com ligações ao Sporting, ou atuais, ou num passado recente. Bengani, que este ano foi o segundo melhor português nos 5 milímetros, ainda assim, com 13 minutos, 55 segundos e 75 centésimos. Rui Pinto baixou o ano passado a sua marca na Légua para 13,46, 31, depois de bastantes anos sem progredir, mas para estes dois, por exemplo, as contas são relativamente diferentes. Samuel Ferreira ainda precisa de se aproximar da barreira nos 14 minutos. Quanto ao Paulo Palma, tem um recopo de sol nos 10 milímetros de 28,58,03, mas nitidamente que a sua grande praia é a distância mais longa oficial do atletismo. Após profiados esforços, Rui Pinto conseguia mesmo cavar um fosso, que ele agora se certifica de ser já grande, em relação aos seus rivais, e preparava-se para chegar à quinta vitória. Samuel Ferreira, por momentos atrás do Paulo Paula, ainda bastante jovem e, portanto, com margem de progressão, certamente também virado para a estrada preferencialmente nos tempos que se aproximam. E aqui temos o atleta brasileiro, agora corredor da Rantejo, depois do seu regresso a Portugal ainda esteve no Clube de Futebol Os Bolonenses, e esta é uma das fases da prova em que temos mesmo muita gente na rua, muita gente mesmo, 150 mil pessoas, no novedor foi o número de pessoas que estiveram na rua para esta prova. Sim, é aquilo que nos tem sido dado a perceber, e cada vez há mais gente nas ruas nesta última noite do ano a acompanhar a São Silvestre da Amadora. É realmente fantástico ver toda esta população sair à rua para acabar o ano desta forma. E sobretudo para haver alguma coisa que não seja futebol, o que já é algo extraordinário, positivo. Exatamente, exatamente. Quando se fala em desporto em Portugal, fala-se praticamente só de futebol, e realmente é uma pena estas provas poderem perder um bocadinho do impacto popular que teriam, e falando de outras partes do país, pela exposição que estivesse ainda maior. Na Amadora, o desporto é o atletismo mesmo. E a nível mundial também é, só que cá em Portugal parece que não. A Nama Falda Ferreira preparada para virar para a linha da meta, a confirmar esta segunda vitória consecutiva na São Silvestre da Amadora. A atleta do Sporting terminando em força para finalizar dentro da casa dos 34 minutos, 34 minutos e 38 segundos. Apesar de alguma recuperação da Emília Pissoeiro, a atleta do Recreio Desportivo de Ágada, não foi possível essa segunda dos campeonatos portugueses nos três metros do Sáquio do Este ano chegar à vitória. Ela, que é de origem polaca, Emília Kumos, o seu nome de solteira. Emília Pissoeiro a terminar, portanto, com 34 minutos e 47 segundos. Depois a vir Solange Jesus, a Sportingista, finalizou com 35 minutos e 11 segundos na posição número 3. Carla Martim, apesar dos seus esforços, ficou no quarto lugar. Vencer aqui na Amadora é muito especial, é uma prova muito importante. Como não há nenhuma em Portugal, o público é incrível, o ambiente é mesmo fantástico. Vencer aqui é sempre importante e vencer dois anos seguidos é mesmo muito, muito bom. Estou muito feliz. Espero que isto seja um bom presságio para o ano que aí vem e que 2020 seja um ano de grandes sucessos. E assim estava composto o pódio. Ana Mafalda Ferreira, adiante de Emília Pissoeiro e de Solange Jesus. Para ser campeãs nacionais. Espero estar à altura do desafio e que seja realmente um grande campeonato e mais um título para o Sporting. Terminada estava a prova feminina. Íamos para o final também da corrida masculina. Já era certo aqui que Rui Pinto tinha à sua disposição o quinto triunfo consecutivo, uma grande proeza nas ruas da Amadora. Paulo Paula também certo de que desta vez o pódio não o escaparia, como dois dias antes na São Silvestre da Lisboa. E, entretanto, os atletas do Sporting iam ficando fora do pódio porque Samuel Freire, a representação do Benfica, igualmente assegurava o terceiro lugar. Rui Pinto, portanto, para fechar, quinta vitória na Amadora. Proeza colossal e quando aqui acontece isso, normalmente segue-se um ano muito bom. Segundo lugar para o brasileiro Paulo Paula. 30 minutos e 3 segundos contra 29.44 do Rui Pinto. Samuel Freire fechou o pódio com 30 minutos e 9 segundos. Foi uma luta dura. O Paulo é um atleta que se apresenta sempre em boas condições. Ganhar-lhe a ele nunca é fácil porque ele luta muito até o fim. Portanto, tive que impor um ritmo forte de início e fazer o que normalmente faço. Tive que tentar correr forte na subida dos comandos. Mesmo assim, eles foram se segurando e logo a seguir na parte plana voltei a atacar, fiz um quilómetro bastante rápido e foi que ganhei alguma vantagem. Esta classificação final respeitando-te ao pódio masculino e os que ficaram logo a seguir, com a presença de Rosa Mota e, no nevedor, pode dizer-se que desta feita era uma vitória anunciada a do Rui Pinto. Sim, a expectativa de organização sobre a quinta vitória do Rui Pinto era enorme e, nesse sentido, preparámos uma pequena lembrança para ele no final para celebrar o recorde de vitória. Estou vivendo aqui por motivos de trabalho. Eu vim há um mês e meio, mais ou menos, a trabalhar aqui por, bueno, por cambiar de aire a Espanha e viver uma experiência nova. E o atletismo no traiu comigo. Espectacular. Recorrido, a gente, o público. O dia que é um dia fenomenal para correr. E, de verdade, oi Portugal por o atletismo popular. De verdade. Esta fotografia mostra uma grande amizade que nós partilhamos nos trilhos e na estrada sem combinarmos algum encontro. Acabámos os dois juntos e isso é fantástico. Isso é o espírito do trelo, o espírito da correr-estrada. É isto, é a amizade. É o desporto, a amizade. É a melhor coisa que existe. É a melhor coisa que existe. Só não há tempo é para preparar o jantar agora para fazer um bom jantar. Mas, de resto, impecável. Um bom ano para toda a gente. O melhor possível para todos. Vim ouvir a minha banda favorita, que é o Estudo. É uma grande banda, o álbum novo. E 2020, depois deste treino em 2019, vai ser sempre a correr? Vai. Tenho objetivos ambiciosos. Isto não é a minha distância. Eu sou um cientista. Sou veterano. Luto pelo campeonato nacional. Ou seja, para o ano vou tentar ser campeão nacional e vou tentar fazer o melhor nos europeus em Braga. Esta é a segunda, foi a minha segunda prova de 10 km que eu fiz na vida. Já há muitos anos. E eu faço sempre questão de vir a esta prova para acabar o ano em grande. É uma prova muito dura, muito difícil, mas vale a pena. As pessoas na rua, o apoio que as pessoas dão é fantástico. É fantástico. Andar cá há 40 e tal anos no desporto, ainda fazer 40 minutos e poucos com os 65 anos, acho que vale a pena. E a terceira, São Silvestre. A terceira, a quarta, a quinta e muitas outras, ao longo dos anos, a organização cada vez está melhor. Agora é profissional. Acho que vale a pena esta noite, antes da passagem de ano, para entrarmos nos 2020 no pé direito. Hoje é dia de festa, tinha que se vestir da rigor. Uma prova fantástica, tinha que vir mesmo. É duro, mas é muito bom. Uma sensação brutal. Muito bom. Excelente prova. No apoio do público. Espetacular. Olha, é espetacular. 2020 vai ser um ano ainda com mais atletismo, porque eu acredito que a nossa modalidade está a crescer. A crescer e a crescer a olhos vistos, porque todas estas participações demonstram que não só na elite nós estamos bem na nossa modalidade. Subimos, por exemplo, à Superliga das Nações Europeias, o que é um feito extraordinário ao nível competitivo. Vamos ter os Jogos Olímpicos, onde eu espero que cheguemos ao pódio de novo e, naturalmente, que ao nível daquilo que é a base, a nossa base social, da nossa modalidade, que é toda esta gente a participar nestas provas mais informais, tudo isto são os sinais que nos deixam orgulhosos que a nossa modalidade é a maior modalidade, sem dúvidas, mas em número de praticantes. A cidade amadora já é, por natureza, muito acolhedora. A minha geração cresceu a vir para a rua a ver a São Silvestre. E é uma tradição que se mantém, de facto, apesar de hoje a prova ser mais cedo do que há 40 anos atrás, a cidade vem para a rua e vem para a rua em festa. Isso, naturalmente, é muito bom. Estava assim terminada a 45ª edição da São Silvestre da Amadora, uma prova que não desmereceu, antes pelo contrário, sempre marcante no panorama do atletismo português, para o ano, certamente, haverá mais. Todos ficaram de parabéns e podia começar o festejo da noite de Finanho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.